A imortalidade há muito tempo fascina os humanos. Inúmeras pessoas têm procurado o segredo de viver para sempre por séculos. Mas parece que fomos derrotados por nossos amigos animais. Você sabia que uma cobra pode picar a presa, mesmo que sua cabeça não esteja mais presa ao restante do corpo? Bem, são bichos como esse que nós vamos te mostrar agora. Confira os 7 animais que podem viver após a morte. 7. Baratas Não deveria ser uma surpresa que esses pequenos bichinhos fariam parte desta lista. As baratas são frequentemente citadas como os animais prováveis sobreviventes de um ataque nuclear. E podem até mesmo viver sem a cabeça por semanas. Esses insetos conseguem sobreviver, pois possuem um sistema circulatório aberto. O que significa que, ao ser decapitada, perderá pouco ou nenhum sangue do seu corpo. Outro fato que permite que as baratas sobrevivam mesmo após ser decapitadas, é que elas não necessitam da cabeça para respirar, já que fazem isso através de pequenos orifícios localizados em seus corpos, chamados de espiráculos. Embora uma barata sem cabeça vá morrer de fome, eventualmente, levará semanas para isso acontecer. 6. Galinhas Você já deve ter ouvido a expressão correndo por aí como uma galinha sem cabeça, já que isso realmente pode acontecer. Essa ave possui um sistema nervoso central muito diferente de nós humanos. Algumas funções corporais básicas não são controladas pelo cérebro, mas por certas partes do tronco cerebral. Isso significa que elas são capazes de se mover e até mesmo ainda conseguem respirar muitas das vezes. Obviamente, ela morrerá de fome pouco tempo depois, mas como em tudo na vida, haverá exceções, pois já foi registrado um caso especial em que uma galinha sobreviveu 18 meses. 5. Tartarugas Os corações dos peixes, répteis, pássaros e mamíferos possuem células que assumem o controle quando os sinais do tronco cerebral não chegam por algum motivo, o que garante que o coração ainda funcione por um tempo, mesmo quando o cérebro não envia sinal de vida. Esse é o caso da tartaruga. Ela pode sobreviver até 5 mil horas sem a cabeça. Elas conseguem sobreviver tanto tempo por conta do oxigênio que podem retirar da água através da sua pele e da garganta, assim como o incrível potencial de seu corpo para produzir energia. O coração da tartaruga tem seu próprio estoque de oxigênio e ele simplesmente não para até que a última carga tenha sido utilizada. 4. Cobras Mesmo sem ter a cabeça presa ao resto do corpo, a cobra ainda possui a capacidade de morder e liberar um veneno mortal, dependendo da espécie. Isso acontece, pois as serpentes possuem covas sensíveis ao calor em ambos os lados do seu rosto, que usa para detectar ameaças. Se algum animal ou ser humano estiver perto o suficiente da cobra para que o calor do seu corpo seja detectado e considerado uma ameaça, ela provavelmente atacará a presa mesmo sem possuir o restante do seu corpo. Esses órgãos sensíveis ao calor são capazes de detectar uma presença ameaçadora horas após a morte, o que significa que a serpente pode continuar a se defender mesmo falecida. 3. Abelhas Se você acha que está seguro pegando uma abelha morta, é melhor pensar novamente antes de cometer esse erro, já que mesmo após morrer, as abelhas ainda podem picar você de uma forma extremamente dolorosa. Isso acontece porque as partes do corpo do inseto responsáveis por efetuar a picada ainda funcionarão mesmo se o animal estiver morto há muito tempo. As ações de picar e injetar o veneno na vítima não são controladas pelo simples cérebro desses animais, mas sim por impulsos involuntários. 2. Polvo Mesmo após a morte desse animal, ainda restarão oito braços astutos que continuarão a se mover. A razão pela qual os braços dos polvos mantêm a mobilidade mesmo depois de cortados é por conta do seu sistema nervoso central único. A maioria das células nervosas de um polvo pode ser encontradas em seus tentáculos. E esses braços podem continuar reagindo aos estímulos, mesmo que não sejam mais conectados ao cérebro principal. Na verdade, eles permanecem responsivos, mesmo que o polvo esteja morto há muito tempo. Simplesmente impressionante. 1. Moscas Você provavelmente já viu algum truque de ressuscitar moscas mortas apenas tocando-as. E não é porque o mágico realmente tem poderes sobrenaturais. Algumas moscas, especialmente as fêmeas, conseguem viver por vários dias após terem sido decapitadas. Mesmo sem a cabeça, esses insetos podem realizar ações complexas, como voar, por exemplo. Fascinante, não é? E aí, você sabia que esses animais são capazes de viver durante um tempo mesmo após a morte? Conte para a gente aqui nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como esse. Até a próxima!